Eles começaram a remover as legiões de dentro de mim, quando saiu o que estava do meu lado direito, ele voltou com uma sombra negra amarrada. E eu disse, homem, tudo que aquela mulher mandou eu fazer eu fiz, porque tu trouxeste Satanás aqui. Eu não desobedeci, eu não chamei um palavrão, tudo que está mandando eu fazer para ser livre eu estou fazendo, por que então trouxeste Satanás aqui? Eu não consegui ouvir a voz daquele homem porque eu não via a face, eu ouvi a voz porque ela fluia dentro de mim e ela saia como, entrava em mim como raios e relâmpagos. E ela dizia desta forma, trouxe eu Satanás aqui para ver o que eu farei com a tua vida a partir desta noite, porque a partir de hoje tu não será mais morada de demônios, mas do meu Espírito que é santo, porque eu te trouxe a liberdade a partir de agora. E as legiões começaram a sair e o Espírito Santo começou a habitar em mim, porque o Espírito não habita num local sujo. Amém? Depois Deus me falou, você vai passar mais 40 dias, mais 40, mais 40, e se completaram um ano e meio. Missionária, Deus não poderia ter dado uma ordem e você ser livre, claro, porque a palavra diz que uma ordem dada por Deus, ela corre e se apressa a fazer aquilo que Ele mandou, porque Ele é Senhor absoluto. Mas, às vezes, o que queremos de imediato, Deus quer nos ensinar a buscá-lo, e a gente precisa aprender que Deus é santo, irmão. Amém? O que você fez durante todo esse tempo? Eu li a Bíblia mais de 10 vezes. Eu li livros, li dicionário bíblico, tudo que você pode imaginar a respeito da Bíblia eu li. Eu não via TV, não ouvia rádio, não ia para a rua, não ia para locais de movimento, não. Eu passei um ano e meio trancada com o Senhor. E eu disse, Senhor, por que tanto tempo? Ele disse, porque agora você não é mais vaso do diabo, você é o meu vaso e agora você está na mão do oleiro. Eu vou tratar você como você merece. Está me entendendo? Eu precisei tirar tudo que as legiões haviam incutido durante anos dentro da minha vida, porque eu era trancado muitos anos com o diabo em quartos chamados de rancor, onde eu assistia 10 fitas pornográficas por final de semana com as legiões. Eu tinha metas, mas eu precisava ficar um tempo trancada toda semana, durante anos e anos e anos, buscando as legiões de demônios e pagando os preços que me eram exigidos para ter poder e fama, irmão. Então, com Deus não seria diferente, porque a palavra diz que ele trata o homem como ele e o? É. Amém? Depois, durante esse um ano e meio, ele me disse, eu vou lhe levar 15 vezes ao inferno e 7 vezes ao céu. Você não será a primeira pessoa a descer ao inferno, também não será a última. Escolhi, eu, Deus, alguns dos seres humanos, de diversas partes do mundo a descer ao abismo. A única pessoa que está dentro das revelações que eu falo, ela se chama Carolina Mary Baxter, ou Mary Baxter, Carolina Baxter. Ela foi ao inferno durante 40 vezes. Ela está nos Estados Unidos. Tem um homem chamado Rick Joyner. Ele também foi ao céu. E eu posso testificar. Tem um africano que só foi em um dos vales em que eu relato. Vale dos pastores e ele só viu um pastor. Tudo o que vou lhe retratar a respeito das revelações. Elas são bíblicas, porque a palavra diz que é o único dom que você tem que pedir prova. Fazer prova de mim, para saber se os profetas falam, provém de mim. Porque até Satanás se transsegure em anjo de luz para confundir os meus. Assim diz a palavra. Amém? Então, tudo o que eu irei relatar aqui. Carolina escreveu um livro, alguns livros. Ela tem muitos livros. Divina Revelação do Inferno. Divina Revelação do Céu. E Divina Revelação dos Anjos. Eu vou adentrar as revelações. Eu quero que você baixe sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, damos a Ti a honra, o poder e a majestade por estar aqui nesta noite. E eu testifico diante de toda a alma que está aqui, que tudo o que eu irei relatar, foi tudo aquilo, Senhor, que eu ouvi de Ti mesmo. Eu abro a visão espiritual daqueles que têm visão espiritual, para que eles vejam no reino espiritual e entendam a seriedade desse ministério. Porque agora desceu um anjo do teu juízo, com um livro em branco, para anotar o nome de todos aqueles que estão aqui. E Ele está do meu lado direito. Porque se eu aumentar ou diminuir as revelações, Ele irá me cobrar, conforme o teu querer. Porque eu não estou falando no meu nome, eu estou falando no teu nome. Eu cubro essa igreja com teu sangue, todas as pessoas que estão aqui. Para que não haja nenhuma retaliação do diabo, a respeito de cada vida aqui presente. Porque agora vamos adentrar nas revelações do inferno. Aonde tu vai tratar com cada alma no seu individual, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, esse anjo do juízo que está do meu lado direito, ele me acompanha em toda e qualquer reunião em que eu vou. Porque a partir desta noite, você não poderá ser tomado como inocente na presença de Deus. Apocalipse 20, versículo 11 diz. O mar dará os mortos e o inferno dará o que neles tem em seu poder. E ali serão abertos livros, julgamento do trono branco. Aonde o livro que será selado aqui nesta noite, ele vai abrir com o teu nome. Porque todos os seres humanos que passaram sobre a terra, eles um dia prestarão conta por tudo o que fizeram, em palavras e ações. Porque estão escritos nos livros, em outros livros e o livro da vida. E aquele que não tiver com o nome contido no livro da vida, ele não herdará o céu. Missionária, por que que todos vão comparecer ao tono branco? Porque a palavra de Deus diz que todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar que Yeshua Hamashia, Jesus Cristo de Nazaré, ele é o Senhor. E então, ali será separado, para o lado esquerdo, todos aqueles que vão ardendo no lago de fogo, com Satanás e seus demônios. E do lado direito, aqueles que herdarão a nova terra e o novo céu, que é a nova Jerusalém. Aplauda o Senhor. Você ia dormindo? Não, eu ia acordada. Todas as vezes que eu adentrava o abismo, eu passei por um processo de dois meses, para adentrada ao inferno. Durante esses anos todos, dois meses específicos, com os comandos que Deus havia me dado. Sem sair de casa, lendo a palavra, eu era trancada de manhã e só saía nove horas da noite. Às vezes eu comia um prão francês e às vezes ele me dava comando de ficar só na água, para entender aquilo que eu iria entrar. Ele me disse, o inferno, ele tem um formato de corpo humano. Você andará em algumas partes desse corpo. Na mente, reuniões do inferno com os satanistas. Satanás se reúne na mente do inferno com pessoas que estão no mundo e que trabalham a ele. Você andará nos olhos do inferno, você entrará pela garganta, boca e garganta, a entrada de todas as almas ao abismo. Você entrará no lado do coração, você andará no ventre e em todo o lado direito. Você não irá passar ao lado esquerdo. Apenas andará em dobras no lado direito. Até o dedo das mãos, a ponta dos pés, você andará. Por que você foi 15 vezes? Porque é impossível alguém andar e ver tanta coisa como eu vi durante uma vez só. Porque o nível de esgotamento espiritual, ele é tão grande, o abatimento é tão forte, que não há um ser humano que possa suportar. O Senhor me disse, você vai ver as pessoas, você vai ouvir essas pessoas e você vai anotar os seus lamentos. Porque eu não sou um Deus que minto. Eu irei lhe pedir conta de tudo que você vai anotar. Porque eu não quero que você nem aumente e nem diminua. Porque quando você subir no púlpito para falar as revelações, você irá falar no meu nome. Porque o ministério é meu. Eu lhe entreguei o ministério e lhe pedirei conta. Por isso, aquele que tratar esse ministério com banalização, falando de pessoas que não conhecem e que querem falar, apedrejar. Eu vou tratá-los, porque então eles estão dizendo a mim que eu não tenho poder. Amém? E ali, eu descia ao inferno. Eu ficava sobre um tapete vermelho que mede dois por dois. O portal do inferno era aberto às seis horas da manhã. Eu deitava antes das dez da manhã, era minha entrada ao inferno. Porém, o portal era aberto às seis. Eu deitava de bruxo sob esse tapete, comandos específicos e oração e clamor. Depois, o meu espírito saía do corpo e eu adentrava ao abismo com dois anjos que desciam do céu e me acompanhavam ao abismo. Eu não andava no inferno para qualquer lugar que eu queria. Eu só ia para locais específicos aonde os anjos me direcionavam a ir. Estão me entendendo, querido? Amém! E ali fomos ao primeiro local. Chegamos no local, você está vendo esse copo? Ele tem agora dois metros de altura e a sua boca abertura um e meio de diâmetro aproximadamente, uma boca grande. Como um camburão fundo cavado ao chão. Um buraco cavado ao chão de aproximadamente dois metros de altura. A medida em que nós começamos a cair, eu e os anjos, pela garganta, eu pude observar a parede da garganta. Tinham buracos ali como crateras, cavado em rocha, como se fosse uma rocha. Só que era uma coisa de lodo que fedia bastante, ennegrecida. Ali haviam demônios que estavam acorrentados com os pés, nos pés. E eles tentavam nos alcançar com seus uivos e gemidos, mas não conseguiam por causa das correntes. Chegamos no que seria o chão do inferno. Eu vi um local literalmente escuro e sombrio, frio. A Bíblia diz que o inferno é quente, sim. À medida em que nós começávamos a andar com os anjos, eu pude observar que o som daquele local estava se abrindo. E eu comecei a ouvir milhares de vozes humanas gritando de dores. À medida em que nós caminhávamos, o som aumentava. E as vozes se embaçavam entre si, como milhares de vozes humanas. Ah! 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 Gritos de horror o tempo inteiro. Não dava para identificar se era homem, se era mulher, se era criança, nada. Quanto mais nós andávamos, a claridade começou a se abrir. E eu comecei a ver esses copos com fogo. Buracos em diversos lugares, saindo diversos fogos que iluminavam o inferno. Chegamos no que seria o primeiro buraco. Aonde o anjo me levava, o Senhor me disse, você vai ver eles, você vai ouvi-los e vai anotar os lamentos. Os motivos pelos quais as pessoas estão no inferno. Porque você vai relatar cada vale às pessoas que estão na Terra. Quando chegamos nesse local, ele não me falou nada a respeito de que eles me veriam. Ele não me disse nada a esse respeito. Chegamos, quando eu olhei, eu vi uma alma pegando fogo. Mas era um fogo tão violento, que ela não parava no fogo. É como se a pessoa estivesse sendo eletrificada em 220 volts, direto. Ela se debatia de um lado para o outro do buraco, porque ela não conseguia sair. Quando eu olhei, era uma senhora. Ela olhava para mim, com as mãos suspensas, ela começou a dizer, Minha filha, me ajude a chamar Maria, José ou João. Porque quando eu estava na Terra, eu passei a vida inteira servindo a eles. Só que um dia eu morri e eu vim para cá. E agora, Maria não me ouve mais. Me ajude a gritar por ela. Quem sabe, ela não me tire daqui. E aí ela começou a gritar. Quando eu olhava aquela alma falando comigo, eu entrei em desespero. Você estava com medo? Não. Eu estava desesperada. Se tiver uma palavra pior para descrever o terror daquele local, eu me enquadro nela. Eu era uma pessoa fria devido ao satanismo. Eu via traficantes se degladiando entre si. O diabo havia trabalhado comigo em níveis de esquartejamento. Aonde eu fazia um processo de esquartejamento numa pessoa. Se o hospital dela ficasse a 15 minutos, eu perfurava ela em 5 pontos estratégicos. E ela pegava hemorragia tanto interna quanto externa. Então, para mim chegar no nível de terror tão grande, querido, é porque Deus tratou comigo. Porque nem chorar eu conseguia. Mas naquele local, pastor, eu pude identificar o que significa a palavra covarde. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o céu. Por que covarde, pastora? Porque, querido, só nós somos corajosos de estarmos no meio da Babilônia, dizendo não ao pecado todos os dias. E quando o mundo nos mostra que há motivos para estarmos junto com eles, nós estamos na casa de Deus, glorificando a Ele, porque Ele é Senhor. Porque nós entendemos que essa pátria não é nossa, que esse mundo não é nosso. Estamos como forasteiros, sim, para saquearmos o inferno e povoarmos o céu. A Bíblia diz que não é nosso.